Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês podem ver, eu ainda estou aqui em Alcobaços, acabei fazendo ali correndo o vlog dentro do mosteiro, achando que não ia dar tempo, mas eu ainda tenho uns minutinhos aqui em Alcobaços, então eu vou tentar fazer um vlog aqui para vocês, filmando um pouco aqui da praça, um pouco de uma feira que está tendo aqui, e o caminhar então até a rodoviária, que vocês vão ver que é muito bonita a cidade também. Bom, então bora lá comigo conhecer um pouquinho mais de Alcobaços. Gente, nunca fiz um tour tão rápido no lugar como eu fiz nesse mosteiro ali, viu? Eu acho que eu fiz o mosteiro inteiro em 10 minutos, correndo lá para fazer os filmes, lá e tentar não perder o ônibus, mas deu tempo de fazer o vlog, e agora eu vou filmar aqui, que a cidade é muito bonitinha, gente. Adorei essa cidade aqui, bem tratadinha, bem limpinha. Vou tentar achar também aqui um lugar para tomar um sorvete, que aqui chama de gelado, né? Vou tentar achar um gelado aí, porque eu não sinto muito dieta, mas eu não vou nem querer saber de dieta agora. Vou procurar um sorvetinho para tomar, antes de pegar ali meu ônibus para voltar para Caldas da Rainha. Música 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 Gente, está um sol de rachar o coquinho aqui. Essa feira aqui, gente, ela acontece no terceiro domingo de cada mês, e aqui na frente, então, do mosteiro aqui de Alcobaça. Tem bastante variedade aqui de artesanato, de peças antigas. Muito interessante a feira, viu? Música 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 Bom, gente, então, o vlog de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado aqui do vlog que eu fiz em Alcobaça. Se você gostou, não esquece, então, de deixar um like aqui para fortalecer o canal, se inscrever, se você não é inscrito ainda, e eu aguardo você ainda em mais um vídeo aqui em Leria mesmo, em algum passeio que eu venha fazer. Um grande abraço aqui de Alcobaça, até o próximo vídeo. Tchau! Música